Eu quero falar dessa expressão would, então quando você usa essa expressão would, você transforma o verbo que está na sequência, por exemplo, like é o verbo gostar, então quando você fala I would like vira eu gostaria, he would like, ele gostaria, you would like, você gostaria, she would like, ela gostaria. Eu posso abreviar esse would colocando uma apóstrofe d e a pronúncia fica she'd like, you'd like, I'd like, he'd like, então se eu falo I'd like to get married significa que eu gostaria de me casar. Se eu troco aqui por would, I would like to get married, eu gostaria de me casar, o significado é o mesmo, então would, ele é abreviado para apóstrofe d e a pronúncia fica I'd. A forma negativa seria wouldn't, que é o would abreviado com o not, então I wouldn't like to get married, eu não gostaria de me casar, I wouldn't like to retire, eu não gostaria de me aposentar ou I would like to retire, eu gostaria de me aposentar. E eu posso acrescentar em quanto tempo eu gostaria dessas coisas, in the next five years, nos próximos cinco anos, I would like to retire, eu gostaria de me aposentar, in the next ten years, I wouldn't like to get married, nos dez próximos anos eu não gostaria de me casar. Nos próximos dois anos, ele gostaria de ter filhos.